agora estou aqui na sessão de calçados do walmart que dá outros olha só esses tênis aqui eu acho que é pra caminhar enfim 20 dólares crocs não sabe o que é crocs 7 dólares tem uma variedade sandálias e o tecido olha é muito bom 20 dólares sandálias ó chinelo aberto do canadá 9 dólares ó vamos ver pantufa lá no brasil eu paguei pantufa por 45 reais aqui 12 dólares interessante né ó e aqui é corredor cheio de sapato tênis mas aqui olha esse aqui um tênis bom ó 40 dólares interessante né que legal ó pijamas negócio de pijama 25 dólares ó pijamas em geral calça né vamos ver cadê o preço aqui eu não acho preço o artigo 9 dólares todos 9 dólares e ó tem sanduíche ó pijamas e olha aqui tá em promoção 10 dólares é um blusãozinho tá é um meio que um blusão não sei lá tri bom bonito 20 dólares ó que tá tendo promoção por 12 dólares ó como eu falei bermuda calça de moletom muito bom tecido ó aqueles tecido grosso 13 dólares ó casacos do canadá olha que legal canada por 30 dólares aqui e aqui e aqui 20 dólares a 30 dólares esses casacos camiseta cavada 10 dólares ó do canada camisetas compridas 15 dólares claro camiseta comprida é mais caro né então muito interessante muito barato as coisas aqui 2 0 e por 0 por 0 0